Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e hoje eu vim aqui e falo para vocês as tendências de decoração de 2021. Pega um papel, uma caneta e vem comigo. A primeira tendência de decoração para 2021 é decoração sustentável. A sustentabilidade está entrando com força em 2021, ela vai vir. Na revitalização de móveis antigos, então para você evitar comprar um móvel novo, gerar mais lixo para o planeta, você revitaliza o que já tem. Usar madeira de reflorestamento, pallets, enfim, tudo que é reciclável e que você deixa de gerar mais lixo para o planeta e coloca ali dentro da sua casa sem culpa no cartório, viu? Mas gente, não só os móveis, mas as decorações, adornos também. Então, você pega ali para fazer o seu adorno, faz de alguma coisa que está sobrando na sua casa. Essa é uma tendência de 2021. Então, a tendência de reciclar, de reciclagem, para trazer mais vida para o nosso planeta. Cor tendência de 2021. Ela foi definida pela WGSN e eles trouxeram a cor aqua, que ela é um azul levemente esverdeado, né? Mas é mais para o azul mesmo. E essa cor, ela traz natureza e tecnologia. E o que isso quer dizer? Devido a gente ter ficado muito dentro de casa, nós deixamos de ter um contato com a natureza, só que a nossa saída foi pela tecnologia. Então, a cor, ela quer trazer essas duas partes, a tecnologia e a natureza para a gente. Os elementos naturais vão vir agora em 2021, também dentro dessa parte de trazer a natureza para dentro de casa. Então, os elementos que vão ser usados, pedra, bambô, madeira, barro, cerâmica, vime, palha, são elementos realmente naturais. Então, eles estão vindo bastante para trazer um pouco da natureza para dentro de casa. Metais, eles continuam agora em 2021. Eles começaram a ser bem inseridos em 2019 e 2020. Em 2021, essa tendência vai continuar. Principalmente pelo fato do metal ser um material reciclável. Você poder reutilizar ele de várias formas. E se você tem elementos como rose gold, dourado, prata na sua casa, pode ficar tranquilo que eles vão continuar agora em 2021. Espaços multiusos ou espaços abertos? Quem já assistiu Irmãos à Obra e ouviu aquela famosa frase, conceito aberto? É isso mesmo, gente. O Brasil está entrando bastante agora nesse conceito aberto, trazendo ambientes mais integrados, que aproximam mais as pessoas. Por exemplo, uma cozinha e uma sala de jantar. Então, a pessoa está ali cozinhando e conversando com quem está ali na sala de jantar. Então, traz essa proximidade. E você também pode integrar espaços multiusos. Colocar, talvez, um home office ali junto. Então, sempre para aproximar mais a família e trazer mais o contato humano. Que foi o que a gente perdeu agora em 2020, né, gente? A vegetação interna, como eu disse lá no início do vídeo, estamos tentando trazer a natureza aqui para dentro de casa. Então, a vegetação interna, ela vai vir com muita força. Mas não só de colocar plantas dentro de casa, mas sim um design mais biofílico. O que é um design mais biofílico? Colocar a natureza em elementos. Por exemplo, você colocar uma capa de almofada com folhas, com flores, desenhos de árvores na parede, ou até em um tapete. Muita madeira. Madeira, ela vai vir bastante, porque é um elemento da natureza. Então, tudo que traz, remete um pouco da natureza. E traz muita coisa boa para a gente. E por último, formatos geométricos. Os formatos geométricos começaram um pouco agora em 2020. E ele está indo para 2021 também, só que mais forte ainda. Por exemplo, cadeiras mais arredondadas, móveis com cantos mais arredondados, mesa redonda, ou até mesas e bancadas com um design mais orgânico. Então, tudo que é um pouco mais orgânico está vindo agora. Espelhos, elementos de decoração, adornos. Muita gente está fazendo aquelas paredes geométricas, sabe? De várias cores também, vai continuar em alta agora em 2021. E uma coisa que está entrando muito, principalmente assim, mais na área comercial, mas vai vir para dentro de casa também, são os arcos. Então, o pessoal faz o arco ali para delimitar alguma coisa. Por exemplo, para colocar uma arara de roupas, ou para fazer aquele arco assim, dentro da mesinha do computador. Fica super legal. Delimita aquele espaço de uma forma muito interessante, só pintando a parede. Eu espero que vocês gostem das dicas para essas tendências. Eu quero que você comente aqui embaixo, qual que é a tendência que você vai aderir, já está aderindo, ou que não vai aderir de jeito nenhum. Quero que vocês comentem aqui. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma dica de vídeo que vocês gostariam de ver aqui, comenta aqui embaixo também. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo, ativa o sininho das notificações, dá um curtir nesse vídeo, e me siga nas redes sociais, no Instagram, e eu te vejo no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.